Viajantes, ela chegou Nossa placa de 1 milhão de viajantes acabou de chegar aqui em casa Assim que a placa de 1 milhão chegou aqui em casa, a primeira coisa que eu queria fazer Era abrir no desespero, naquela euforia Mas eu dei uma segurada e falei, pera, eu preciso fazer duas coisas A primeira era compartilhar esse momento com vocês Então eu quero abrir a nossa placa de 1 milhão juntinhos Ai, realmente nem... Ai, deixa eu pegar uma faquinha, peraí Muita gente acha que a placa do YouTube chega pra gente quando a gente bate 1 milhão Só que na realidade, pra você ganhar a sua placa do YouTube, você tem que pedir pro YouTube Olha só, eu mostrei nos stories como é que faz, dá uma olhadinha Agora eu tô fazendo sabe o quê? Quero muito compartilhar esse momento com vocês, por quê? Quero muito que eu sonhava com esse dia O dia em que eu abrisse meu canal do YouTube e aparecesse uma mensagem Dizendo que a minha placa de 1 milhão está disponível Falei, isso eu recebi um código, um cupom que você recebe do YouTube, do Google Que eles falam parabéns, a gente quer te mandar um presente Por você ter conquistado a meta de 1 milhão de inscritos E aí você vem aqui, coloca o nome do seu canal E coloca o cupom O cupom eu coloquei na página anterior Porque eu não vou postar aqui, senão alguém pode pegar o cupom e pedir a placa Eu vou ficar sem a placa Mas é você que decide o nome da sua placa, o nome do canal E a gente pega ele Pois é meu filho, então quando eu vi um YouTuber falando assim Oh meu Deus, eu não esperava essa placa Sim, ele deu o endereço, ele colocou o nomezinho dele na placa De como que isso iria aparecer Então meu filho, essa é a verdade da nossa profissão YouTuber Caraca, ela é grande, hein? Porque a gente tem, ó Deixa eu mostrar pra vocês Meu Deus do céu Estão preparados? Caraca, me emociono Estão preparados? Caraca Olha Música Música Presenteamos Estevam Pelo Mundo por atingir a marca de 1 milhão de inscritos. Ai, viajantes, quando eu olho para essa placa, passa um filme pela minha cabeça, eu vejo até uma cartinha. Você é maior que Vancouver, você é maior que Veneza, você é até mesmo maior do que Las Vegas, 1 milhão de inscritos. Talvez por um bom tempo você nunca tenha imaginado este dia, ou talvez você nunca pensou que você cresceria tanto. De qualquer jeito, nada é igual a satisfação de descobrir a sua criatividade, as suas ideias e poder compartilhar e falar com mais de 1 milhão de pessoas no mundo todo. A gente sabe que atingir a vida de tantas pessoas já é uma verdadeira recompensa, mas estamos super orgulhosos de tudo que você fez. Então a gente espera que você aceite este Gold Creator Award, que é essa placa de ouro de criador de conteúdo, como uma recompensa por essa sua estima. Pelo seu histórico, a gente suspeita que você não pare de crescer. E a gente mal pode esperar para você atingir o próximo Milestone, a próxima grande marca de 10 milhões de inscritos. 10 milhões, pode parecer muito longe, mas você se lembra quando você estava super empolgado, super excitado para chegar em 1 mil inscritos? Caraca, gente, eu me lembro super bem quando eu bati 1 mil inscritos, demorou meses, quase um ano para chegar em 1 mil inscritos. Você nos surpreendeu, continue ousando, continue sonhando grande e continue criando. Você é uma inspiração por tudo que você faz. Carinhosamente, Susan, a CEO do YouTube. Caraca, é muito grande. Meu Deus do céu. Que perfeição. Essa placa aqui não é uma placa que eu conquistei sozinho. Essa placa aqui, ela representa muita coisa para mim. Ela representa o sonho de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Que mesmo distantes, elas sonham juntas. Em viajar, em conhecer o mundo, em compartilhar momentos, experiências e conhecimento. Eu sonhei muito com esse momento, viajantes. E quando eu paro para olhar para trás, eu estou exatamente onde eu queria estar. Eu estou exatamente criando o conteúdo que eu sempre quis fazer. Criando uma comunidade que eu sempre sonhei em construir e fazendo o que eu mais amo. Que é compartilhar o mundo, compartilhar histórias e ajudar você a viajar cada vez mais, viajar cada vez melhor e ter a certeza de que é possível. Queria lembrar você para que você nunca se esquecesse dos seus sonhos. Para que você nunca deixasse de acreditar. Parece que foi ontem, em 2014, que eu estava sentado lá no meu quarto. Bem diferente do cenário que eu estou aqui hoje. Que foi exatamente onde tudo começou. Com uma câmera de celular, sem muita tecnologia, sem muita coisa. Mas não tinha um propósito, claro. E acho que quando você tem um propósito, quando você sabe o que você quer. E você tem uma mensagem clara do que você quer passar. As coisas vão acontecer naturalmente. Eu quero deixar essa mensagem aqui para os criadores. Principalmente quem está começando agora. Principalmente quem se sente desiludido. Quem pensa em desistir. Quem acha que não é possível. Eu te digo que é possível, viu gente. Eu te digo que se você quiser, se você correr atrás. Se você trabalhar, você consegue. Quando eu olho para essa placa, ela não só representa um sonho realizado para mim. Como ela representa muito trabalho. Ela representa centenas de vídeos criados. Centenas de roteiros de conteúdo. De aviões, de hotéis, de albergues. De tudo que eu já passei para chegar. Onde eu sempre quis chegar. E apesar de eu ter começado sozinho essa jornada. Além de cada inscrito que vinha chegando aqui no canal. Alguns times, alguns mais ousados. Eu tive a chance de cruzar com várias pessoas incríveis. Que me ajudaram a construir o Estevam pelo mundo. Então eu quero muito agradecer a minha equipe. Porque sem a minha equipe. Eu não seria nem metade do que eu sou hoje. A gente às vezes acha que, poxa, dá para chegar longe sozinho. Mas não dá. É aquela frase, né viajante. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá sempre acompanhado. Afinal, dividir as nossas vitórias é a parte mais gostosa da comemoração. Então se você tem um sonho, essa mensagem é para você. Nunca deixe de acreditar. Eu nunca deixei de acreditar. E olha só onde a gente chegou. Espera aí só um minutinho. Quis trazer essa outra placa aqui. Porque apesar dela ser de prata. Apesar dela ser menor. Ela também representa uma grande vitória para mim. Alguns anos atrás eu estava recebendo essa placa. Estava abrindo essa placa para vocês. E para mim, eu já estava tendo uma excelente conquista. Mas a gente sempre pode sonhar mais alto. Eu tenho certeza que juntos a gente vai chegar muito. Mas muito longe. Muito obrigado. Sem você, nada disso seria possível. Sem você, essa comunidade nunca existiria. Obrigado por acreditar no meu sonho. E por nunca desistir do seu. Porque você não desistir do seu sonho. Você sempre sonhar com a próxima viagem. Com o próximo destino. E se planejar para isso. E se preocupar com isso. É o que mantém a nossa comunidade tão forte. Tão unida. E tão incrível. Se você chegou até aqui. Comenta para eu saber. Desde quando você me acompanha. Faz um dia? Faz um mês? Faz um ano? Faz cinco anos? Eu tinha, sei lá, mil inscritos? Nenhum inscrito? Você foi o primeiro inscrito? Você foi o inscrito 900? O inscrito 1 milhão? Comenta, eu quero saber. E se você pudesse tornar um membro do canal. Eu ficaria muito feliz. A partir de agora. A gente tem quatro categorias. Quatro classes de membros. Desde o membro econo. Que é aquele membro que está viajando. Está apoiando este canal. Até mesmo o membro Zecurrin. Que é o membro Zalta First. É só clicar aqui no botão. Que está ao lado do botão. Inscrever-se. Conto muito com você para ser um membro. Não deixa de comentar. Que quando a gente se conheceu. E não esquece. Que você é um ser humano incrível. E pode chegar aonde você quiser. Obrigado, queridos.